Avançamos agora para a nossa rúbrica das segundas-feiras, a matemática ao seu encontro. Muito boa tarde, professor Ricardo Teixeira. Bem-vindo ao Açores Hoje. Hoje traz-nos um tema diferente, que poderá ser explorado em diferentes perspectivas tradicionais, mas, no entanto, já que é uma rúbrica de matemática e que assenta em números, realçar só nestes instantes iniciais a importância do número 13, pelo menos para Portugal, foi o número histórico no fim de semana. É verdade. Boa tarde, Vera. Boa tarde aos nossos telespectadores. Temos assistido nos últimos tempos a algumas vitórias históricas de Portugal, o ano passado, no futebol, e, ainda este fim de semana, na música, com a vitória do Salvador Sobral, no Festival Eurovisão da Canção. E a verdade é que temos que valorizar aquilo que é nosso, o nosso património, e o que tenho tentado, na medida das minhas capacidades aqui no programa, valorizar um pouco de algum desse património, nomeadamente a calçada portuguesa, o nosso artesanato. E, neste contexto, trago aqui um tema que faz a ponte entre algumas simetrias que costumamos observar nas calçadas e em diferentes formas de artesanato, e um truque com cartas que os telespectadores podem fazer lá em casa. Por isso, traz-nos temas interessantes que, certamente, também vão surpreender o espectador, também é isso que se pretende. Neste caso, uma viagem também pelo arquipélago, através daquilo que é tradicional, a calçada. Sem dúvida. Gostava também de destacar a reportagem de há pouco, da Viola da Terra, e reparei na simetria de espelho ou de reflexão, na construção da própria Viola, o que também é interessante. Vamos falar agora, nessa nossa viagem, noutro tipo de simetria. Um tipo de simetria que já falamos aqui é a simetria de rotação de 180 graus, também conhecida como meia-volta, e nada como mostrar imagens. Que é mais fácil, para se perceber o conceito. É mais fácil, exatamente. Começaríamos pelo Nordeste, pela Vila do Nordeste, mesmo por trás da igreja, da vila, encontramos uma bonita praça, e nessa praça, penso que podemos ver a imagem de uma calçada que rodeia toda a praça, e aqui temos já uma animação, onde conseguimos... Aqui está a foto. Da praça, no Nordeste. E em seguida vemos a animação, e a ideia é simples. Quando rodamos a figura, segundo dois ângulos retos, 180 graus, em torno de um determinado ponto, conseguimos obter exatamente a mesma configuração. Por outras palavras, ou de outra maneira, podíamos posicionar de um lado o passeio, de costas para a estrada, ou de frente para a estrada, e obter exatamente a mesma configuração que quando olhamos para o passeio. De certa maneira, na mesma direção, num sentido ou noutro, a configuração não se altera. Este é o conceito de simetria de meia-volta, que encontramos em muitas calçadas e também em diferentes formas de artesanato. O próximo exemplo que trago é da Ilha Graciosa, mesmo de Santa Cruz da Graciosa, e é um exemplo que é, digamos, um contra-exemplo, ou seja, um exemplo de um frise que não tem essa simetria. Temos aqui os paús, muito conhecidos, reservatórios de água, e se repararem, portanto, quando fazemos a aplicação da rotação, a configuração é diferente. Estamos, ora, a fechar as chavetas, digamos assim, do lado esquerdo, ora do lado direito, portanto, a configuração não é a mesma. Aqui muda. Exatamente. E trouxe aqui um exemplo que não é tão óbvio, mas realmente não há simetria de meia-volta. Neste exemplo, e muitos outros que encontramos, quando há determinados objetos que se repetem e ficam de cabeça para baixo, de pernas para o ar, e realmente a configuração não é a mesma. São exemplos em que não temos esse tipo de simetria. Mas vamos continuar a nossa viagem de Santa Cruz da Graciosa. Passamos para, damos um salto a Santa Cruz das Flores, para mostrar mais exemplos, neste caso, de frises e padrões bidimensionais com a simetria que falei, com as simetrias de meia-volta. Aqui estamos a observar as escadas de acesso à Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Santa Cruz das Flores. E quer o passeio, quer também depois a zona central, estamos a falar de frisos e de padrões bidimensionais que têm a simetria de meia-volta. Quer dizer que as pessoas, quando estão a subir para entrar na Igreja, ou quando estão a sair da Igreja... Vêm o mesmo. Vêm o mesmo. A subir e a na descer. Cuidado para não caírem, mas vem exatamente a mesma configuração. E aqui ao lado da Igreja, também um friso com simetrias de meia-volta. Vamos passar para mais alguns exemplos. Vamos passar para São Jorge. Este é um exemplo interessante. Já está identificada a localidade? Exatamente. Escrita na calçada? É um exemplo que não tem a simetria de meia-volta, claro, por causa do P e do T. Mas a ideia era essa. A ideia era essa. Portanto, lemos Tô. E quando nos posicionamos do lado oposto do passeio, lemos o Pô e dá o Topo. Portanto, claro, se fosse Tôto ou Popo, dava a meia-volta, não dá aqui. Mas a ideia está engraçada. E queria mostrar este exemplo. São exemplos que não mostrei ainda no programa e que achei que valia a pena mostrar. Damos agora um salto à Ilha do Feial para mostrar uma rosácea. É uma bonita rosácea. Depois forma um friso. Também diferente? Diferente. Não tinha mostrado ainda aqui no programa. Na Rua Médica Velar. E também tem simetria de meia-volta. Se nos posicionarmos de um lado o passeio do lado oposto, de costas ou de frente para a estrada, a configuração é sempre a mesma. Passamos para Angra do Heroísmo, a cidade de património e da humanidade. Vemos aqui um exemplo da Rua da Palha. Um bonito exemplo, encalçada. E que tem também a mesma simetria de meia-volta. Está bastante destrabalhado este exemplo. É um exemplo muito interessante. É na Rua da Palha, junto à Rua da Sé. E é um exemplo muito interessante. A cidade de Angra tem muitos frisos com este tipo de simetria. Outra cidade que também tem muitos exemplares é a cidade de Ponta da Algada. E mostro aqui um exemplo. Quem percorre a Rua Doutor Aristides da Mota, junto ao Jardim Antér de Quental, encontra este bonito passeio, também bastante rico e completo, e também com a simetria de meia-volta. Aliás, a cidade de Ponta da Algada tem muitos outros exemplos. Alguns deles já mostrei aqui no programa. Portanto, temos muitos exemplos na calçada da simetria de meia-volta. É uma questão de estarmos atentos. E podemos aplicar este conceito, então, no tal truque de cartas que prometi trazer e que passo a explicar. A ideia é simples. Quando olhamos para um baralho de cartas tradicional, algumas cartas têm a simetria de meia-volta e outras não têm. Eu mostro uma imagem de um exemplo, a carta do Quatro Espadas. Conseguimos ver na imagem em que, ao rodar 180 graus em torno do centro, de facto, temos simetria de meia-volta. Antes e depois do movimento, a configuração é exatamente a mesma. Portanto, o Quatro Espadas tem simetria de meia-volta. E acontece com muitas outras cartas, do baralho de cartas, nomeadamente as cartas dos reis, das damas, valetes. Na generalidade, os baralhos têm simetria de meia-volta. Mas nem todas. Vemos um exemplo na próxima imagem do Três de Espadas em que não tem essa simetria. Temos que nos concentrar exatamente na pinta do meio, do símbolo de espadas. Quando fazemos a rotação de 180 graus, o símbolo do meio fica de pernas para o ar. E não estava no início. Se compararem a imagem da esquerda com a imagem da direita, está invertido. E, portanto, é detectado que essa carta não tem simetria de meia-volta. E, portanto, com base nesse conceito matemático, conseguimos fazer um truque engraçado e pode surpreender os familiares lá em casa. Ou mesmo os amigos. Então, vamos explicar o truque. Temos a ideia central é de expor quatro cartas em cima de uma mesa e temos três pessoas envolvidas. Temos o mágico, que é quem faz o truque. Temos o ajudante do mágico, que é o cúmplice, que sabe o truque, como é que funciona. E temos, então, um voluntário da audiência que desconhece por completo o truque. E as quatro cartas poderão ser aleatórias? Por enquanto, ainda não vou explicar o truque que é feito, vou só caracterizar como é que isso se faz. Por enquanto, só precisamos pensar em quatro cartas dispostas em cima da mesa. E a ideia é o mágico colocar as cartas em cima da mesa, virar-se de costas e o ajudante do mágico pedir ao voluntário da audiência para escolher uma das cartas. E assim acontece na próxima imagem, no exemplo que aqui apresento, o voluntário vai escolher o nove de paus. E entrega as cartas todas ao nosso ajudante do mágico, que baralha as cartas e volta a distribuir as cartas, mas coloca as cartas aleatoriamente noutra ordem. Vemos na próxima imagem. Depois do ajudante do mágico baralhar todas as cartas, coloca as cartas aleatoriamente e o mágico vira-se e adivinha a carta o nove de paus. Como estão a ver ali, o truque vai estar exatamente na pinta central, que não está a obedecer à meia volta. Mas vou explicar melhor o que é que se passa. Qual é a ideia? Podemos mostrar a próxima imagem, voltar ao início, quando a Vera me perguntou se as cartas eram aleatórias ou não. Não são aleatórias, de facto. Pelo menos três delas não devem ter a simetria de meia volta. E aqui temos o sete de espadas, o nove de paus, e o três de copas que não têm meia volta. Portanto, se eu virá-las de pernas para o ar, detecte automaticamente que isso aconteceu. A única que tem simetria de meia volta é o cinco de ouro. Mas não é problemático. Qual é a ideia? O voluntário escolhe a carta, dá todas as cartas ao ajudante e quando o voluntário dá a carta que escolheu ao ajudante do mágico, ele coloca virado ao contrário quando baralha. É a única que estará invertida. É a única que estará invertida depois. Quando distribui sobre a mesa, vamos ver na próxima imagem, quando o mágico se vira, detecta que a única que tem a pinta invertida, portanto, que não obedece, de facto, à simetria de meia volta, é o nove de paus e detecta a carta. Mas quem não está por dentro do conceito de simetria de meia volta, passa despercebido. O mais difícil é se for o cinco de ouro. É, mas como é a única, Vera, como é a única que não tem a simetria, que tem a simetria de meia volta... Se as outras terão corretas? Se as outras três estiverem corretas, será aquela. Será que é o cinco de ouro? Portanto, a única questão central, para quem quiser repetir o truco lá em casa, é considerar nessas quatro apenas uma carta que tem a simetria de meia volta. As outras três não devem ter. E assim, quando o mágico vai olhar para as cartas, lá está. Se tem alguma pinta ao contrário, será essa carta. Se não tem, é a carta que tem a simetria de meia volta e ainda consegue enganar mais a audiência com isso. A magia tem esses truques e a matemática, neste caso, está ao serviço deste exemplo, como vimos, que é fácil todos podermos replicar em casa. Exato. E que se baseia no que nós podemos ver todos os dias nas calçadas, mas também no artesanato. E a propósito disso, aproveito para oferecer aqui à redação e à equipa do Açores hoje um opusco que saiu recentemente, uma iniciativa da Junta de Freguesia da Matriz, a arte com matemática, uma análise dos padrões do artesanato feiolense, que reúne trabalhos de quatro artesãs da Ilha de Feial, a arte de recrutar papel da Dona Maria de Lourdes Pereira, as rendas tradicionais da Dona Ana Batista, os bordados de palha-trigo sob tulo da Dona Isaura Rodrigues e os bordados de crivo da Dona Salomé Vieira. Todas elas já foram, os seus trabalhos já foram divulgados aqui no programa e estão agora reunidos num pequeno livro uma iniciativa da Junta de Freguesia da Matriz, da Ilha do Feial, a qual agradeço à senhora presidente, à doutora Alice Menezes da Rosa e também a toda a equipa, nomeadamente à Paula Decmota. Portanto, um agradecimento especial. Este livro até à autoria do professor Ricardo Teixeira, alguns dos trabalhos, alguns dos temas que já abordou nesta rúbrica. Todos os quatro já tiveram aqui espaço no nosso programa. Nem a propósito hoje gostaríamos também o nosso novo separador azul. Este livro também elegeu os tons azuis e brancos. E que demonstra diferentes perspetivas da matemática através do artesanato. Sem dúvida. E podemos ver vários tipos de simetria, nomeadamente a simetria de meia-volta, que tanto falámos hoje aqui, e as outras simetrias também. E depois, qual será a finalidade deste livro? Será para distribuir nas escolas, nos turistas? Ele está disponível, penso que vai estar disponível nas várias bibliotecas públicas e também na própria Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia também poderá ser solicitada pelos interessados. E é uma forma de divulgar uma perspectiva matemática do trabalho dessas quatro artesãs. E já agora aproveito para apelar a todos os telespectadores que queiram ver o seu trabalho em artesanato divulgado aqui no programa, que o possam fazer, contactem o programa, que nós teremos todo o gosto em analisar, do ponto de vista matemático, as suas peças. E como é que o poderão fazer? Através, por exemplo, da página do Facebook da Rússia? Por exemplo, ou do programa, ou mesmo da Matemática ao Seu Encontro, está a passar no ecrã, o endereço é fácil, é só escrever a Matemática ao Seu Encontro, quer no Google como no Facebook, encontra-se facilmente a página. E estamos todos receptivos a sugestões sobre o tema do artesanato ou outras sugestões que possam aparecer. E já surgiram propostas de espectadores curiosos nesta apresentação dinâmica e divertida da Matemática? Já chegou, já chegamos a ter a participação de telespectadores, nomeadamente até um deles passou aqui no programa há algum tempo atrás, de uma telespectadora também da Ilha de Feial que partilhou algumas fotos das suas peças, aliás, peças feitas para a mãe, que já tinha, se não me engano, 80 ou 90 anos, mas que ainda desenvolvia a arte das rendas tradicionais. Até nas próprias escolas onde estão a ser desenvolvidos vários trabalhos no âmbito da oficina da Matemática a passo a passo, vários trabalhos que poderão ir neste sentido, que representam a criatividade dos alunos e dos professores para o ensino divertido da Matemática, mas que poderão perfeitamente ser alvo desta análise mais atenta que o professor Ricardo Teixeira faz às peças e neste caso ao artesanato, mas não só. Sem dúvida. No âmbito das simeterias, este ano é o ano de incidência, é o segundo ano de escolaridade e já se dá o conceito de simetria de reflexão, que é o conceito mais simples. E nos anos seguintes os outros conceitos serão introduzidos e portanto também é uma ponta interessante com o ensino, sem dúvida. Uma outra sugestão, por exemplo, é mostrar-lhe, também aqui no Açores hoje, como é que se pode fazer essa simetria, como foi o exemplo das violas da terra. Sem dúvida. Gostei imenso da reportagem. As violas da terra em si, a sua própria construção, têm simetria de espalho, para além das simetrias que se possam ouvir na própria música. A música em si também tem simetrias e se olharmos para as pautas e para a forma como a música é toda registrada, temos também simetrias muito semelhantes às simetrias que observamos nas calçadas, no artesanato, nas varandas e em outras formas de arte. Muito obrigada, professor Ricardo Teixeira. pego até daqui a 15 dias, pego agora também nesta dança da música que tem, além de harmonias, também muitas simetrias.